Eles abusavam ali da confiança que tinham ali com as vítimas e acabavam fazendo propostas que não eram cumpridas. E neste caso em específico, eles chegaram em uma propriedade rural, na verdade, pra levar 44 cabeças de gado, porque eles não tinham esse dinheiro pra pagar a compra dessa fazenda. Só que aí o peão lá da fazenda desconfiou da ação desses criminosos e, inclusive, foi ameaçado por eles e eles acabaram levando essas cabeças de gado que depois foram encontradas pelo Batalhão Ambiental na cidade de Trindade. A partir daí, iniciou uma série de investigações e foram cumpridos mandados de busca e apreensão na cidade de Silvânia e Lusiana e aqui na capital contra duas pessoas que já eram conhecidas, inclusive, da Delegacia de Crimes Rurais, que é o Nain Jorge e também o Gilson Rezende. Os dois foram presos em flagrante depois de mais esse golpe que foi aplicado contra donos de propriedades rurais.